Ateliena TV, oferecimento Círculo, editora Minuano, Singer, Acrilex, vitrine do artesanato. Olá, muito boa tarde família, Ateliena TV, família que não para de crescer em todo o Brasil. É sempre com muita alegria que começa mais um programa onde ela está de volta. Maria Adina trazendo todos os detalhes do mundo maravilhoso do patchwork e tem sugestões aí para vocês deixarem o Natal de vocês ainda mais bonito, ainda mais alegre. Já pensando nas peças de Natal, tudo bem Maria Adina? Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui com belíssimas peças. Pois é, escolhi essa guirlanda que ela é fácil, todo mundo pode fazer, pode usar como um porta-talher, como um arrancho para colocar na mesa e ela não só pode ser usada no Natal, pode usar na páscoa, qualquer época comemorativa você pode usar. Outras épocas você aproveita dela, trouxe novos tecidos, tem lançamento, tem novidade, mas eu vou chamar nossas câmeras para invadirem, para mostrar os detalhes aqui. Estão lindos, né? Esses tecidos da Círculo, né? Olha só, você já vai acessando o site aqui, ainda temos uma aula com a Ana Paula Condo, que também é uma aula de costura, então o programa de hoje promete para a alegria da Marina de Campinas, para a Dedé também que acompanha nosso programa, para a Marlene, para todo mundo que ama costura também. Prestem atenção, viu Marina? Porque a aula de hoje está muito bonita. Fácil, fácil, fácil. Eu cortei 12 vezes no tecido vermelho e 12 no tecido para fazer um composito, você pode usar azul, vermelho, amarelo, o que você quiser. 12 de 17,5 por 17, perdão, 12 de 17 por 17. E aqui o que eu fiz? Coloquei sobre o feltrinho, né? O tecido textura, você pode usar esse amarelinho cheio de anjos, ou verde com vermelho, que fica bem bonito. Aqui eu vou colocar direito com direito, e vou fechar em toda a volta e vou deixar uma pequena abertura para eu poder desvirar. Então vou levar na máquina. Então são 12 quadrados, sendo 6 de cada cor, é isso? Isso. Não, 12 de 17 por 17. 12 de... Não, mas são 12 quadradinhos de uma cor e 12 da outra. 12 de outra, isso. Costurei. Eu vou deixar uma abertura no meio do quadrado, que eu preciso do cantinho bem bonitinho. Então, eu paro com a costura. Com a tesoura, eu vou cortar o excesso do feltro. Vou também tirar aqui um pouquinho do biquinho, só para não dar volume quando eu desvirar. Porque ele vai encontrar duas vezes o tecido, então ele faz um volume aqui no bico. Então, eu corto esse biquinho em todo os quatro cantos. Aqui também, do outro lado. Prontinho. Cortei o excesso dos bicos. Agora eu vou desvirar. Muito fácil isso daqui. Por ter costurado direito com direito, é o sanduichinho. Isso, ficou o sanduíche. Por isso que ela fez 12 quadrados de cada uma das cores, no vermelho e nesse meio dourado, né? Um bege dourado, ficou muito bonito. Sempre duas cores contrastantes. Eu tenho um outro, que é o texturinho da Círculo, que tem uns anjos bem pequenos. Bem assim, a sombra dos anjos no tecido fica bem bonito. Que é essa guirlanda. Essa aqui em cima, ó. Que tem a vela branca. Aqui com a ponta da tesoura, eu vou empurrar. Mas não é bom fazer com a ponta da tesoura. Com o palitinho, você empurra o tecido para fora. Para não correr o risco de cortar com a tesoura. Então, você usa um palitinho. Joga as pontinhas para fora. Passa ferro e fecha esse biquinho. Ou com pontos à mão, ou você passa um pouquinho de cola. Aqui eu vou passar um fiozinho de cola. Para ficar bem bonitinho assim. Aí eu vou pespontar. No que eu pespontar aqui, ele fica pronto. Dá uma segurada aí nessa colinha. Apesar que essa cola é ótima. Então, aqui eu fiz as marcações do molde para eu poder mostrar para vocês. Esse quadrado tem 17 por 17. Aqui, eu vou mostrar aqui o desenho. Vou colocar. Ele ficou como se fosse uma flecha. Aqui do meio da flecha, eu coloquei 8,5. E daqui também, 8,5. Da pontinha da flecha, 8,5. Não chegou a dividir aqui o meio dele. Todas as medidas e os moldes estarão disponíveis. Tanto no site da Círculo, como também no site do Ateliê na TV. Para que todos possam preparar essa peça. E dessa pontinha da flecha, eu coloquei 2,25 cm. Mas você não precisa colocar 2,25 cm. Você pode colocar 2 cm para arredondar. Isso daqui, quando risca, ele aumenta. Por isso que tem que riscar com lápis bem fininho. Ou com giz novo, para não aumentar essa costura quando você fizer. Então, aqui eu vou passar ferro e vou fazer as marcações, como eu já fiz nessa daqui. Então, eu vou mostrar para as meninas em casa. Pegar a régua. 8,5, 8,5 e 2. Isso. Aqui eu vou colocar 2 embaixo. E aqui eu vou marcar 8,5 desse bico aqui. Aí eu marco com giz. Aí eu venho com a régua e vou colocar em cima da marcação do giz de 8,5. Em cima do tracinho que eu fiz aqui de baixo. E vou riscar. Do outro lado, a mesma coisa. Já está marcado aqui. Eu ponho a régua em cima da marcação de 2. E novamente com giz. Ele está pronto para costurar. Aqui eu já costurei todo mundo. Ele vai ficar assim. Nossa, que negócio mais esquisito. Quando você vai costurando, ele vai dando a forma da guirlanda. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse lado aqui que eu já risquei também. Vou colocar quadrado o lado vermelho com vermelho. Vou pegar um alfinete e vou achar o risco que eu fiz do outro lado. Para eu saber se ele está certo. Se não, essa marcação ficou maior. Mas eu vou marcar por esse lado aqui. Eu vou deixar ponta com ponta. O que acontece também. Nas máquinas, a gente costuma fazer com a margem de costura. Quando eu faço o patchwork lá no ateliê com as meninas, eu peço para medir a costura para não dar essa diferença. Porque no patchwork não pode dar diferença quando você vai montar a sua peça. Então você precisa marcar se você está costurando o meu ateliê com a máquina e chega na sua casa e vai costurar com outra, dá diferença. Aqui eu vou passar uma costura, fechando. Fazer o retrocesso. Essa é a máquina Singer Patchwork, né? Que a gente vem falando bastante, né? Uma máquina com vários pontos decorativos. Para você que procura aí uma máquina eletrônica diferenciada aí, só o nome já diz tudo, né? A máquina com pontos decorativos que se chama Singer Patchwork, com um ano de garantia. Ao adquirir conosco, você receberá também essa mesa extensora. Sem falar nos presentes para você que está procurando uma máquina de costura. Os presentes são vários DVDs, tem revista. Então você que está assistindo o nosso programa, aproveite. Porque hoje é o dia de você realizar o sonho de ter uma máquina como essa, que traz um ano de garantia da Singer em todo o Brasil. E tem plantão para você realizar o seu sonho através do 0, operadora 11, 3888-1300. Você poderá obter informações dos acessórios, né? Que são aquelas sapatilhas que servem até em máquina de costura mecânica. E nós temos vários DVDs, um com a própria Maria Rádio, mostrando detalhes desses acessórios, dessas sapatilhas, para avaliar ainda mais o seu trabalho de costura. Você que está acompanhando o nosso programa, pega o telefone, tem plantão ou acesse o site africanarte.com.br. O legal é que no site da African Art, você além de encontrar os acessórios, sapatilhas e DVDs, tem também a linha completa de materiais para patchwork, como base de corte, os cortadores, os próprios tecidos, réguas e materiais diversos. Não só para o patchwork, como para velas, sabonetes e para aquele artesanato que você tanto gosta e recebe em qualquer parte do país. www.africanarte.com.br Acesse essa loja virtual e receba no conforto da sua casa. Vou voltar para a nossa aula, porque eu vi que você costurou uma na outra e fez isso em volta de toda a peça. Foi emendando uma na outra. Agora eu vou finalizar a última costura, para fechar a guirlanda. Prontinho, aqui você faz o arremate. Então você pode cortar essas pontinhas da linha. Aqui a guirlanda já está quase pronta. Aí o que você vai fazer para dar esse charme? Você vai pegar e costurar uma pontinha uma com a outra. Aqui eu tenho uma linha também da mesma cor que eu costurei. Aí eu vou colocar a linha, o nó aqui para baixo e vou encontrar o outro lado. Eu coloquei uma linha grande para eu poder fazer todas as pétalas ou pontas aqui da guirlanda. Aqui eu aproveitei para dar mais um charme e coloquei aqui uma miçanguinha. Depois que ela está amarrada, eu vou prender essa miçanga. Para dar esse brilho aqui na pontinha. Se não tiver assim com esse brilho, você pode colocar aquela fosca também, que vai ficar bonita. Aí eu vou arrematar e vou para a outra ponta também. Aí ela já vai dando... Eu vou colocar alfinetes para você ter uma ideia de como ela vai ficar. Fechar todas elas, né? Isso, eu vou... Só com alfinetes que é para você poder ver que ela vai ficar igualzinha a essa que eu já trouxe e pronta. E aqui você pode usar a sua criatividade. Colocar o que você quiser para decorar a sua casa. Eu vou colocar uma dessa também para colocar como guirlanda na porta. Vou colocar um Papai Noel, fazer um Papai Noel e colocar ele aqui dentro preso. Ela não vai ficar muito caída, não, né? Não, porque eu coloquei o feltrinho. O feltro dá uma estruturada. Pode usar a manta também. Quem não tem feltrinho, pode usar a manta também. A R2 para ficar bem encorpada. Quem não tem a R2, pode usar a R1 também. Não vai deixar de fazer a sua guirlanda porque não tem o material, né? Você pode colocar os guardanapos também do mesmo tecido. Ou de outro tecido para combinar, né? Você faz um guardanapo e põe aqui dentro. Gostei muito das cores, né? Que você mesclou. Ficaram muito bonitas. São os lançamentos e as novidades que a Círculo, né? Traz para o mercado de costura. Então, você que está acompanhando o nosso programa, né? Acesse o site circulo.com.br. Aqui nós temos algumas das estampas de Natal que a Círculo traz para todos vocês aí. E lá no site você vai conhecer não só as estampas de Natal, como todos os produtos que a Círculo traz para o mercado. Não só de costura, como tricô, crochê, bordado. Parabéns, Círculo. Como é que a gente fala para a Círculo? Como é que é? Como é que é? Oh! Oh, 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 oh! Já que estamos perto do Natal já. As estampas estão muito bonitas. A turma lá da Círculo caprichando aí nas escolhas desses tecidos. Então, aqui eu prendi com os alfinetes, né? Para o pessoal em casa ter uma ideia de como vai ficar a peça que eu comecei aqui e trouxe toda bagunçada. Então, ela vai ficar assim. E quem não tem esses enfeites de Natal, esse arranjo, você pode colocar também o que você tiver em casa. Eu tinha essa vela aqui decorada com esse copo aqui bem decorado. Eu vou usar para colocar no meio, como eu fiz em outra que eu tenho em casa também. Você pode também colocar o arranjo pequeno e colocar a vela dentro. Você pode usar a sua criatividade. Pode brincar. O seu telefone está aí, Mariade, né? O seu ateliê que tem os cursos, né? Isso, isso. Como é que está lá o seu canal no YouTube, as suas aulas, né? Para aqueles que gostam muito dos seus trabalhos. Está bem, está bem. E quem quiser fazer o curso, só procurar no YouTube, Mariade na Bolsas, que eu estou lá com 200 bolsas. Olha, e aqui você nos trouxe, além de bolsas, né? Peças diferentes. O Natal está chegando, encantando você que nos acompanha. Então, aproveite aí, por que não? Para conhecer um pouco mais dos produtos aí que a Mariade nos trouxe. Eu quero falar da máquina da Singer Pet Worker, até porque hoje pode ser o dia de você conseguir realizar o sonho de ter uma máquina comércio. O nome já diz tudo. Singer Pet Worker, uma máquina que é feita para você que ama o Pet Worker. Mas Doutor, também fala um pouco dessa máquina. É uma máquina eletrônica. Então, ela quer dizer que não precisa do pedal. Se você quiser costurar com o botão Start e Stop, você consegue, né? Tem a velocidade que você decide aí, pontos decorativos. Ela tem parada da agulha já na própria máquina. Ela tem o retrocesso. Uma máquina que costura muito forte, uma máquina boa. é a Singer Pet Worker. A gente traz um ano de garantia da Singer em todo o Brasil. Alguns acessórios já acompanham a sua máquina Singer, mas ao adquirir conosco, prestem atenção, porque esta nossa parceria com a Singer faz com que muitas pessoas que sonham em ter uma máquina com tantos recursos, podem finalmente realizar esse sonho. No telefone 0-11-3888-1300, você vai obter informações da Singer Pet Worker para você aí ter essa máquina em casa. São vários os DVDs e revistas que você irá receber de presente. E detalhe, neste mesmo telefone, você que já tem a sua máquina de costura, poderá adquirir separadamente os acessórios e os DVDs vão instruir e mostrar o passo a passo de como qualquer pessoa que nos acompanha, junto com os DVDs e com os aprendizados que os professores nos trazem, poderão valorizar o trabalho de costura. Até porque no DVD vai instruir qual é o melhor ponto que eu trabalho, qual é o tamanho do meu ponto, se serve no zigue-zague, é só no ponto reto, Doutor? Porque são vários os modelos de sapatilhas e, claro, diversos modelos de DVDs. Tem o DVD, sabe de quem? Dela, Maria Ádina. Toda vez que a gente fala da Maria Ádina, ela fica sorrindo, feliz. Tem plantão agora mesmo, 0-11-388888-1300, 0-11-3888-1300. E no site africanarte.com.br. Eu já falei que lá é a loja virtual, onde você encontra, além dos DVDs, além dos acessórios, né, materiais diversos para patchwork, velas, sabonetes, o que você gostar de artesanato, encontra no site africanarte.com.br. Vamos falar da nossa feira de artesanato. Está chegando a hora, gente. Falta muito pouco para a nossa feira de artesanato de Águas Girindóia. É claro que eu quero convidar todos vocês, não só das cidades próximas à Águas Girindóia, a turma de Itapira, a turma de Monticião, o pessoal de Serra Negra, de Socorro, de Bragança Paulista, o pessoal de Campinas, o pessoal de Mojiguassu, de todas as cidades vizinhas, né? Eu tenho medo de esquecer uma cidade ou outra. Mas o legal é que vocês vão visitar a nossa feira de artesanato com a entrada gratuita e lá vocês levem um quilo de alimento não precivo para a gente poder ajudar as próprias instituições lá de Águas Girindóia. Fica no Hotel Majestic. Vocês estão vendo que tem uma grande loja de artesanato lá neste momento, do dia 16 até o dia 20, vendendo materiais e mais de 80 professores, 80 profissionais de técnicas diferentes de artesanato, vendendo peças prontas, vendendo os seus projetos e também dando aulas demonstrativas. Esse ano em especial, teremos alguns professores dando cursos lá na própria feira de artesanato. Você compra o material e já faz o curso na hora. Anote aí, do dia 16 até o dia 20, agora de novembro, o pessoal de São Paulo pode ir nos visitar, a turma de Campinas, quero todo mundo lá participando da nossa feira de artesanato com entrada gratuita. De 16 até o dia 19, das 10 da manhã até as 18 horas. Somente no domingo, dia 20, das 10 da manhã até as 14 horas lá no Hotel Majestique. Está chegando a hora, hein? Todos vocês indo visitar e, claro, prestigiar os professores que estarão lá com peças lindas para você comprar, com os seus projetos também e instruindo com aulas demonstrativas para você que ama artesanato. Falta muito pouco aí, menos de 10 dias para a gente encontrar todos vocês, na verdade, oito dias, é na próxima quarta-feira. Você, Maria Adina, olha lá para o nosso câmera, agradeço mais uma vez e fala assim, roda a nossa dica do dia. Roda a nossa dica do dia. Obrigada pela companhia. E na nossa dica do dia, Ana Paula Kondo vai trazer todos os detalhes dessa belíssima necessaire. Eu estava conversando com ela aqui nos bastidores, podia até ser uma bolsinha, né? Dependendo, fecha ela, coloca as alcinhas, né? Trouxe aqui muitas peças deixando o nosso cenário lindo, colorido e muito bonito para você, por que não, preparar peças exclusivas. Tudo bem, Ana Paula? Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde. Adorei as peças. Ai, obrigada. Parabéns. Eu estava olhando aqui também, né? Que tem esse lance do plástico, né? Que está em alta, né? É. Que ele acaba isolando e... E fica tudo visível. Muito interessante aqui. Os nossos câmeras vão invadir para trazer para vocês os detalhes desta necessaire que a Ana Paula trouxe exclusivamente para o ateliê. Tá, vamos lá. Ó, aqui vocês vão cortar, vou passar as medidas para vocês. Duas vezes tecido estampado de 26 por 30, duas vezes na manta R2 e duas vezes no forro. Tá? Aí vamos aqui, ó, sete por 30, duas vezes no estampado, duas vezes no forro e duas vezes na entretela de algodão que a gente vai estruturar o estampado na entretela de algodão. aqui vai ser 5 por 30 duas vezes e já dobramos, ó, como um viés. Tá? E duas vezes no plástico cristal de 15 por 30. Tá? Esses são todos os cortes, viés para acabamento e um viésinho para acabamento aqui de dentro. Depois todos os materiais estarão lá no nosso site, a lista de materiais que às vezes não dá para vocês anotarem, mas ficarão disponíveis sempre lá, assim como os moldes se tiver algum molde. Tá. E aqui, feito isso, colou na manta R2, vocês vão quiltar da maneira que vocês acharem melhor, tá? Faz um quilte, ó, prende tudo, forro, o tecido e a manta. Quem tiver dificuldade, faz uma tela C, só para juntar o seu bichinho, né? Faz uma tela C, quadradinho, normal, tá? Aqui, ó, no cantinho, na parte do 20, na parte do 30, vocês vão fazer a caixinha de leite, vão riscar 5 por 5 e vão cortar isso daqui para a gente poder fazer a caixinha de leite. Olha aí, Ana Paula Kondo, primeira vez aqui no nosso programa, ela que vem especialmente de Jundiaí, trazendo as suas bolsas necessárias aqui para o nosso programa. Cortou, fechou a caixa de leite, vai pegar um viés, ó, um pedacinho, eu corto o viés de 4 centímetros e vai fazer o acabamento de viés aqui, ó, tá? Feito o acabamento de viés, vai ficar assim, ó, nas duas partes. Vocês vão fazer isso sempre nas duas partes, vão ser duas partes iguais, tá? Feito isso, vocês vão pegar o molde e vão colocar aqui na ponta, ó, só para arredondar, tá? Os cantinhos. Aí, a gente vai vir na parte do zíper, que é a parte interna, já, tá? Vai ser aquela medida de 7 por 30. Vão pegar, ó, o estampado, por aqui, colocar o zíper direito com direito, o forro, passar aqui um pé de zíper, tá? Que vai ficar dessa maneira aqui já, ó, tá? E no plástico, vai pegar o viés, aquele que já está dobrado, vão posicionar aqui, ó, no plástico e passar uma costura aqui, ó, embaixo do plástico para bater, rebatendo. Tá. Essa parte aqui do plástico vai se encaixar aqui no zíper na parte de baixo, que vai ficar dessa maneira aqui, ó, tá? Feito isso, vocês vão pegar o molde, no molde vai ter um risco aqui, ó, uma linha, vocês vão posicionar no zíper, riscar o molde e cortar no risco, tá? Então, vocês vão ter essa peça pronta e essa peça aqui pronta, que vai ficar assim, ó. Já recortadinho, Já recortado as duas, tá? Vai ficar dessa maneira. Tira o meio, o meio aqui embaixo, vão colocar aqui, ó, posicionar e passar uma costura. Enquanto isso, está aparecendo no seu Facebook, que é Ateliê Pano e Arte by Cris posicionando toda ela aqui, ó. Ela vai formando uma conchinha, ela encaixa super certinho isso daqui, tá? Passa uma costura de segurança só pra prender isso e daí vocês vão vir com o viés pra dar acabamento, tá? Ó, a gente já corta o viés, precisa ser um viés enviasado mesmo, porque senão ele não dá a curvatura. Vai vir com o viés e vai bater o viés aqui em volta toda dele, que vai ficar, ó, o pezinho de máquina. O viés tá lá medida, tá? É 4 centímetros de largura de viés e vai bater o viés aberto, tá? Pezinho de máquina e daí ela acabada, ó, vai ficar assim, ó, toda com o viés em volta. Nas duas partes. Nas duas partes. Então, vocês vão ter duas partes idênticas, tá? As duas partes bem certinhas. E daí, feito isso, com os dois, as duas feitas prontas, você pode pegar que tá pronta que eu vou mostrar a emenda. Porque tem uma emenda aqui na parte de trás. É. Aí vocês vão pegar, ó, as duas prontas, vão juntar aqui, a costura com costura onde tá a caixa de leite e vão emendar fazendo um ponto invisível. Tá? E daí aqui, ó, ela fica dessa maneira, ó. Mas você colocou um botãozinho de baixa e fêmea. Ah, esqueci, mas o botão de imã tá no molde, a medida, tá? A hora que vocês vão colocar o botão de imã, tá marcada a medida certinha. Cinco pra cá, cinco pra lá e dois de altura. De um lado põe o positivo, o outro negativo, né? Isso, o outro negativo. E daí, no molde vai tá bem marcado o lugar certinho pra colocar o botão de imã. Ó, o molde é esse aqui que você trouxe aqui que vai estar disponível no nosso site, que é atelianatv.com.br, né? Esse molde estará disponível já no nosso site, tem o nosso canal no YouTube pra você poder assistir novamente aí essa aula, como todas as outras aulas. A peça ficou muito bonita. Até falei que se tivesse uma alcinha, podia ser uma bolsinha também exclusiva, diferente aí que a Ana Paula Condo trouxe aqui. Aproveito, vamos passar o Facebook dela, quero todo mundo ligando pra ela, dando os parabéns. Trouxe muitas bolsas aí, ela que está em Jundiaí e que trouxe peças exclusivas de patchwork. Trabalhou também com os tecidos da Cris Maser, adorei essa estampa, está muito bonita aí. Muito bonita. Essas rosas, né? Esse azul junto com ela. E você também que gosta de patchwork, eu já convido você que está acompanhando o nosso programa, né? Pro segundo festival de patchbolsas. Eu nem sei se temos mais vagas aí, mas você que está acompanhando o nosso programa e gosta de bolsas e quer ir para Campos de Jordão, você pode entrar em contato. Últimas vagas, é a última chamada pra quem sabe você poder passar quatro dias inesquecíveis lá no Hotel Oro Tune Campos de Jordão. O festival será do dia 16 até o dia 19 de fevereiro e as vagas estão praticamente encerradas. O legal é que nesse mesmo telefone você tem informações da terceira edição do patchbolsas ou até mesmo da décima terceira edição do festival de patchbolsas. Sempre teremos aí patchwork, na verdade, a terceira é do patchbolsas e teremos a décima terceira do festival de patchwork. O legal é que sempre teremos uma viagem pra você poder viajar, conhecer novas pessoas e fazer aquilo que você mais gosta, nesse caso, o patchwork. Agradecer mais uma vez a Ana, a você também pelo carinho e pela audiência. Beijos e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho